Rádio Jovem Rádio Jovem Rádio Jovem Não tem como ser eu e ela, cara ou coroa? Ah, quando o pessoal Clóvis falou assim Ah, a Nicole vai ser da rádio Eu falei assim, meu Deus Como eu vou ser da rádio? Não sei falar direito, minha voz é meio estranha Mas aí depois das experiências Da primeira aula que eu tive Eu gostei muito Você tem a moeda entre os dedos, é só jogá-la A rádio é uma forma de você também se expressar Porque tipo assim Você pode falar, não o que você quiser Mas o que a sua O que tá dentro de você Pra todo mundo saber Eu ou ela, você disse que te deixa feliz Mas diz sobre o brilho dos seus olhos Eu achei uma coisa muito legal Bacana, e também falaram que Ajudar, soltar voz E isso é uma coisa que vai me ajudar Muito Talvez seja ela, talvez seja eu Eu acho uma proposta bem legal Que fizeram para os alunos Que a gente pode se comunicar E fazer Falar o que a gente gosta O que a gente acha que Deveria melhorar na escola E aí 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 E aí